Fala galera, Corinthians da Massa aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão. Mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Cristiano Ronaldo abre o jogo e revela os únicos dois times que jogaria no Brasil. O desfecho da novela Cristiano Ronaldo ainda parece longe. O português, apesar de ter participado do último amistoso do Manchester United, segue disposto a deixar a equipe, como vem sendo publicado pela mídia local. E diante disto, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, acabou gerando alvoroço nas redes sociais durante entrevista ao jornalista Ulisses Costa. Na ocasião, o cartola corintiana afirmou que tentará contratar o português para o Timão. É verdade, eu sonho grande. Isto é o Corinthians. Não está aí o William e o Renato Augusto? E foi antes do Vitor Pereira. No futebol tudo é possível e eu tenho a obrigação de tentar o melhor para o Corinthians. Se é possível? Não sei. Não tentamos, não sondamos, não existia essa hipótese, mas estamos de olho. Imaginem que de repente lhe apetece jogar no Brasil. As declarações de Duílio acabaram repercutindo na Europa, chegando a sair no jornal Mirror da Inglaterra. Contudo, foi em Portugal que o assunto gerou grande alvoroço, com boa parte dos portugueses chegando a debochar do campeonato brasileiro. Não obstante, vale ressaltar que em 2015, durante entrevista à revista Istoé, o português revelou os únicos clubes do Brasil em que jogaria tranquilamente, afirmando que os mesmos são os mais conhecidos no velho continente. Não tenho muito tempo para acompanhar os times, mas Corinthians e Flamengo são clubes conhecidos e que vestiria a camisa tranquilamente. Contudo, oficialmente, o gajo segue vinculado ao United, que inclusive, estuda colocá-lo no banco de reservas na partida de hoje. E você torcedor alvinegro, o que achou da declaração de Cristiano Ronaldo? Deixe sua opinião nos comentários.